Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos e está no ar o Boletim Tempo. Durante uma briga, um aluno foi esfaqueado em frente de uma escola no conjunto Ajuricaba, zona centro-oeste da capital. O repórter Fred Rocha traz as informações. Fred? O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Dois adolescentes de 14 e 17 anos desferiram alguns golpes de faca em um outro jovem de 15 anos. Os policiais da 17ª se conquistavam fazendo patrulhamento aqui na área, apreenderam os jovens e levaram os dois para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde eles continuam apreendidos. Já o jovem que foi esfaqueado foi levado para o pronto-socorro da criança, Joãozinho, na zona leste aqui da capital. Tudo aconteceu aqui em frente à escola estadual Raimundo Gomes Nogueira, no Ajuricaba, na zona centro-oeste aqui de Manaus. Ainda não se sabe a motivação do crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. Dois irmãos foram executados com tiros na cabeça na comunidade da Sharp. Os dois já tinham passagem pela polícia. Os irmãos Cristiano Valares da Silva, de 39 anos, e José Luiz Valares da Silva, vulgo Zé do Terçado, de 30 anos, foram assassinados brutalmente neste carro. Um Corsa Windy, na comunidade da Sharp, na Rua D, no Armando Mendes, na zona leste da capital. Foi por volta das 7 da noite que o crime aconteceu. Segundo testemunhas, mais duas pessoas estavam dentro do carro com os irmãos. Eles fizeram os disparos e fugiram em outro carro. E eram dois, porque depois passou um carro para pegar os dois. De acordo com outra testemunha, que também não quis se identificar, o carro dos suspeitos era um celta preto. E os mortos eram traficantes da área. Um celta preto. Aí, para, era o tiro deles. Eu acho que quando eles descem, eles emparelharam do lado do carro, tiraram logo no motorista, né? Era uma perseguição? Não, 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 não. Acho que foi a trapaça do outro carro e atirou, né? Segundo policiais da 25ª SICOM, os irmãos tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas. E Luiz era suspeito de latrocínio. A polícia ainda suspeita que o crime seja um acerto de contas pelo tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. O Ministério Público Federal notifica governo do Amazonas por desvio de Instituto Novos Caminhos. E operações no Aeroporto Internacional de Manaus devem ser privatizadas. Veja no nosso resumo de notícias. As operações no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes devem ser privatizadas. Ele compõe uma lista de 14 aeroportos que deve ser anunciado oficialmente pelo Ministério dos Transportes para 2017. O terminal de Manaus é o terceiro do país em movimentação de cargas. Por isso, é considerado rentável. E o governo do Amazonas foi notificado pelo Ministério Público Federal para que se instaure um processo administrativo para apurar os desvios de recursos do Fundo Estadual de Saúde pelo Instituto Novos Caminhos e que se aplique às sanções da Lei Anticorrupção. Os desvios foram alvo da Operação Maus Caminhos, deflagrada na terça-feira pela Polícia Federal, e chegam a mais de 100 milhões de reais. Uma mulher foi presa quando tentava entrar no Centro de Detenção Provisória Feminino, da BR-174. Ana Ri Samara Rocha se passava por advogada e tentava visitar um suposto cliente, mas a carteira da OAB apresentada por ela estava cancelada há mais de 20 anos. Ana Ri foi conduzida ao 19º Jeep, onde foi autuada. De janeiro a agosto deste ano, mais de 2 mil assaltos a ônibus foram registrados em Manaus. E o mais prejudicado nisso tudo é o passageiro. Trauma. Eu fiquei com trauma em pensar que a pessoa estava dentro do ônibus, poderia ter feito alguma coisa comigo. Medo. Sempre quando eu saio de casa eu me pego muito com Deus. Os assaltos acontecem em todas as zonas da cidade. Rapaz, eles renderam, entraram dentro do 355, que vem lá da cidade de Deus, né? Aí entraram e renderam todo mundo, levaram tudo que tinha, carteira, celular, tudo foram levando. Mais de 500 mil passageiros usam o transporte público aqui em Manaus, que convivem com os constantes assaltos dentro dos coletivos. Nem mesmo as câmeras de segurança instaladas dentro dos coletivos têm intimidado os bandidos. Até agosto deste ano, 1.925 assaltos foram registrados dentro de ônibus. Uma média de 9 assaltos todos os dias, que tem deixado a população assustada. Fiquei, como é que fala, meu Deus, anestesiada. Vim chorar quando cheguei em casa. Foram dois homens e uma mulher, tudo de faca, arma branca. São 1.400 ônibus aproximadamente, né? E nós temos hoje todos equipados com câmeras. No entanto, nem sempre a câmera consegue captar exatamente a imagem do ladrão, né? Assaltos que terminam em mortes. No início deste ano, o motorista Márcio Gama foi assassinado durante um assalto em uma garagem de ônibus na cidade de Deus. Os suspeitos foram presos. Faca, arma, tudo. E ameaça o cobrador de morte. Não poupou ninguém. Não poupou ninguém. Faz o arrastão dentro do carro. Mas o que é feito para conter os assaltos e a violência dentro dos coletivos? Nós recebemos, inclusive, uma demanda aí do sindicato, né? Do transporte urbano. E a gente vai começar a reprimir também os assaltos a ônibus. O sindicato das empresas de transporte coletivo afirma que o prejuízo ao sistema por causa dos assaltos já passa de meio milhão de reais. Nós já tivemos mais de 600 mil reais de prejuízo até o momento, né? O que daria para adquirir dois ônibus novos para servir à população. Um crime em que todos perdem. Ou melhor, quase todos. Muitos assaltantes continuam soltos. O público jovem aqui da capital tem se interessado mais por política. Quase 5 mil novos eleitores estão aptos a votar. Na sala de aula, eles aprendem de tudo um pouco. É com aquilo que está na primeira oração. Das aulas de língua portuguesa, as lições de responsabilidade social, justiça e cidadania. A maioria nessa sala tem idade entre 16 e 18 anos. E muitos vão votar dia 2 de outubro. Ordem e progresso, para eles, é mais que um lema político. E ainda é preciso muito para conseguir isso. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente está caminhando para chegar no que a bandeira nos dá ideia, né? De ordem e progresso. Mas na atual cena política que a gente está vivendo, está bem longe do que esperado. Eles vão votar esse ano, apesar de não serem obrigados a isso. Mas ainda não sabem em quem. Tem que analisar mais, porque até agora eu não vejo ninguém comigo. Ninguém te convenceu, hein? Não. É, eles estão mais conscientes. A professora tem percebido a mudança em 24 anos de sala de aula. Ela chegou à conclusão de que o perfil dos jovens mudou e muito. Hoje o jovem é mais proativo. E mesmo que muita gente acredite que não, ele se informa, ele busca, ele questiona. E ele faz valer aquilo que ele já sabe que é um direito dele. Esse direito de questionar aquele que foi colocado pelo público. Os eleitores jovens são responsáveis por um salto estatístico nas planilhas do Tribunal Superior Eleitoral. Em uma comparação com as últimas eleições municipais em 2012, o aumento de jovens com idade entre 16 a 18 anos, que vão votar, foi de 25,76% em Manaus. O crescimento do eleitorado no Amazonas foi um crescimento específico de quase 80 mil eleitores da última eleição municipal para cá, portanto de 2012 a 2016. E esse crescimento na faixa de 16, 17 anos, portanto de menores de idade, foi de quase 5 mil eleitores. O número de homens e mulheres entre os jovens eleitores é equilibrado. E são eles que podem ajudar a definir um vencedor nas eleições desse ano. Pelo fato de que nós aqui agora somos as próximas gerações, e as nossas decisões agora vão influenciar nos nossos filhos, no futuro da nação em si. A segunda edição do Festival Amazonas de Corais iniciou ontem. Este ano, 25 grupos devem se apresentar. Vozes que ecoam com suavidade. A segunda edição do Festival Amazonas de Corais teve abertura no Teatro Amazonas ontem, mas foi no Teatro da Instalação, no centro da capital, que a mostra oficial recebeu o público, com a apresentação de bossa nova com o coral da UEA. E esse ano nós já recebemos corais de fora do Amazonas, né? Temos o coral Tom sobre Tom e o Canto da Terra da Bahia, nós temos o coral do Alimério de Fortaleza, e também um momento muito especial do festival, que nós vamos receber um coral de indígenas cantando na sua língua, e isso também, com certeza, vai ser um ponto alto. Maravilhoso! Um evento como esse ajudando a difundir o canto coral, né? Que é uma atividade musical muito importante. Nós estamos cada vez mais unindo forças para nos apresentar cada vez mais, integralizando os coralistas, socializando e apresentando ao público o melhor da música. Este ano, o festival conta com 25 grupos de coral e até de outros estados. O evento leva o nome do Amazonas, com identidade e artistas da terra. É um espetáculo tão lindo que deveria acontecer sempre. Essas coisas têm que ser enaltecidas no Amazonas, porque, assim, a gente tem que mostrar que nós somos capazes de ter várias culturas. Esse tipo de festival estimula bastante coisa, inclusive, ganharia mais incentivo para as artes, que eu acho que é a maior importante, que desenvolve o cidadão em si, sabe? As apresentações serão em nove lugares diferentes. Além do Teatro da Instalação no Centro, a partir das sete da noite com entrada gratuita, locais como o Parque Cidade da Criança e Auditório da UEA também recebem o evento. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas fique com a gente, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até mais!